Deu vontade de parar no meio do caminho Com os pés cansados, pisando em espinhos Só me restou o medo e a solidão Todo dia uma batalha para eu enfrentar Um leão por dia para eu derrotar É cansativo, mas eu não posso parar Coração ferido, peito angustiado E ao redor não vejo ninguém ao meu lado Quase perdendo as forças, desacreditado Mas sinto sua mão me levantando E a sua voz falando Filho meu, eu não vou deixar você morrer Falta pouco para eu te honrar E essa dor não é pra morte Você vai ter história pra contar E tudo aquilo que te aconteceu Foi pra te aperfeiçoar E vai viver o que ninguém viveu O que eu falei Eu não vou revogar Coração ferido, peito angustiado E ao redor não vejo ninguém ao meu lado Quase perdendo as forças, desacreditado Mas sinto sua mão me levantando E a tua voz falando Filho meu, eu não vou deixar você morrer Falta pouco para eu te honrar E essa dor não é pra morte E essa dor não é pra morte Você vai ter história pra contar E tudo aquilo que te aconteceu Foi pra te aperfeiçoar E vai viver o que ninguém viveu O que eu falei Eu não vou revogar Tá assinado Tá decretado E não tem como desfazer O que estou pra fazer Está assinado Está decretado É só seguir Até o fim Estou contigo Lado a lado Está assinado Está decretado E não tem como desfazer E não tem como desfazer O que estou pra fazer Está assinado Está decretado É só seguir Até o fim Estou contigo Lado a lado Filho meu Eu não vou deixar você morrer Falta pouco para eu te honrar E essa dor não é pra morte Você vai ter história pra contar E tudo aquilo que te aconteceu Foi pra te aperfeiçoar E vai viver o que ninguém viveu O que eu falei Eu não vou revogar Eu não vou deixar você morrer 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 Eu não vou deixar você morrer